E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, é um vídeo que inclusive vocês me pediram lá na caixinha de perguntas no Instagram Se você ainda não me segue no Instagram, corre e segue, tá aqui embaixo pra vocês Inclusive eu já vi vários youtubers de booktubers, né, fazendo, e eu adoro assistir esse tipo de vídeo Então eu vim fazer aqui um reagindo, resenhas negativas dos livros que eu amo, dos meus livros preferidos E eu tô muito ansiosa, porque eu odeio ver gente falando mal dos livros que eu gosto Eu não tenho Goodreads, então eu vou ler pelo Scooby, porque é um que eu mais uso, assim Inclusive se você quiser me seguir no Scooby, ele tá aqui embaixo, o link tá aqui embaixo pra você me seguir Também tem no perfil lá do canal Me segue por lá, que eu sempre tô colocando as minhas leituras em dia Antes de mais nada, já se inscreve aqui no canal Se você já viu mais de três vídeos meus, o que você tá fazendo com que você ainda não é inscrito no canal? Sacanagem, né? Se inscreve no canal Deixa o seu like nesse vídeo também Ativa o sininho de notificação, porque assim você sempre recebe as minhas postagens aqui no canal Compartilha, compartilha no Twitter, no Instagram, com os amigos, com a família, com todo mundo Compartilha por favor no WhatsApp, porque isso me ajuda muito E eu tô com uma meta de chegar a 10 mil inscritos até o final do ano Então me ajuda aí nessa missão Meu link da Amazon tá aqui embaixo também Já salva no navegador, você pode comprar qualquer coisa por ele que vai me ajudar também E se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês E bora pro vídeo De primeira, assim, vou pegar um livro que eu amo E que eu falo muito aqui no canal Inclusive, eu que fiz a Maiara e a Maria começarem a ler essa série Bom, eu vou pegar primeiro Vai ser muito difícil, porque eu já vou começar com aquele que eu mais gosto Não é o meu preferido, mas enfim Vou começar com A Corte de Négua e Fúria Porque é um livro que, inclusive, me fez muito bem, assim, na época E os meus vídeos aqui de acotar Eu sempre sou muito bem recebida pelo fandom Quando eu faço vídeos sobre acotar Sempre tem gente que fala mal, enfim Mas eu acho que isso é muito questão de gosto, sabe? E é uma coisa que eu quero deixar bem clara nesse vídeo Os livros que eu amo podem não ser os livros que você ama E tá tudo bem, tá, gente? Tá tudo certo Ou o livro que eu não gosto pode ser o livro que você gosta E tá tudo bem, sabe? É muito... Isso é muito relativo Porque cada pessoa teve uma experiência diferente com o livro E você pode gostar de alguma coisa por algum motivo simbólico Ou algum motivo, assim, mais sentimental E isso tá tudo bem A gente só tem que aprender a respeitar o que as pessoas gostam E o que as pessoas não gostam E tudo bem, tá? Tá tudo certo Eu amo A Corte de Négua e Fúria E a gente vai ler as sesenas Ó, e eu achei engraçado aqui Que as três estrelas estão vindo de pessoas Onde a primeira frase é assim Eu criei muita expectativa nesse livro por conta do Twitter Eu criei muita expectativa nesse livro por conta do TikTok Então eu acho que é... As três estrelas vêm por conta das expectativas E não porque o livro seja ruim em si Pelo que eu tô vendo aqui, mas vamos ver, né? Ó, a pessoa deu duas estrelas aqui Não vou falar o nome nem nada, tá? Mas eu vou ler É melhor que o primeiro Como não se apaixonar pelo Rise Não é minha série favorita Mas posso dizer que preferi este ao primeiro Uai, por que que deu duas? Essa pessoa deu três estrelas pra Corte de Négua e Fúria Eu esperava mais desse livro, confesso Comecei a ler a saga porque vi que tava com um hype muito grande no TikTok Eu até gostei do primeiro livro Do meio pro final ficou bom Nesse segundo livro também achei que a escrita da autora deixa o livro muito arrastada E um pouco confuso Apesar de tudo, amo alguns personagens e algumas cenas Arrastado, gente O primeiro pode ser arrastado Agora o segundo Tá, o segundo livro que eu vou pegar Eu vou pegar resenhas de A Corte de Chamas Prateadas Porque eu adorei o livro quando eu li Hoje em dia eu consigo perceber que não é o melhor da Sarah J. Maes É maravilhoso, é uma experiência sensacional Mas eu ainda, eu sei que tem alguns erros aí Eu sei que tem alguns pontos que deixam a desejar Inclusive eu comentei em um vídeo aqui no canal E eu vou ler assim uma resenha Mas eu acho assim que tem gente falando de Tem gente, ó, já começa Com zero estrelas Tem gente falando muito mal do livro E eu acredito que não precisa de falar tão mal assim desse livro Porque realmente não é ruim Não é um livro ruim Zero estrelas a pessoa deu Zero estrelas Desculpa quem é fã Mas esse livro é muito ruim É uma enrolação até pelo menos os 60% do livro E você tem que esperar até os 10% finais Pra que tudo aconteça de verdade Gente, eu entendo que o livro precisa ter desenvolvimento Mas a Sarah J. Maes jogou tudo pro final do livro Tudo resolvido em menos de dois capítulos Sinceramente foi bem frustrante Quem é fã deve ter achado incrível Olha, eu sou fã de Sarah J. Maes Sou fã de Akotar Adoro Akotar Mas depois que eu lia assim o livro e passou alguns meses Eu percebi que realmente tem alguns problemas Não acho que valha por zero estrelas Porque o livro não é ruim Tem todo um processo de desenvolvimento da Nesta E eu acho que seria muito pior se ela se resolvesse assim em três capítulos Se ela simplesmente virasse outra pessoa em três capítulos, entendeu? Porque a gente sabe que a Nesta é tão determinada Tão pulso firme Que ela não seria uma pessoa assim tão fácil de ser transformada De ser modificada De aprender a ser outra pessoa Então se fosse resolvido em três capítulos Não ia ser tão plausível Eu amei mais o livro por conta do desenvolvimento E do crescimento da Nesta Mas a história realmente A história dessa coisa de máscara Dos tesouros E o final todo Realmente foi muito corrido pra mim essa parte das máscaras Eu acho que se ela tivesse focado realmente Em apenas o desenvolvimento da Nesta Essa coisa do final Do rito de sangue e tudo mais Se ela tivesse feito isso Eu acho que o livro ia ficar muito mais rico E muito mais fechadinho, sabe? Essa história da Bri Allen só piorou as coisas E eu acho que talvez ela pudesse deixar pra resolver isso Num próximo livro No livro dois Assim como ela fez, por exemplo Em acotar mesmo Com a história de Hibern em si Começando no segundo livro E só terminando no terceiro Então eu acho que dessa maneira Ia ficar muito melhor O livro da Nesta Mas zero estrelas não, né amor? Vamos ser sinceras Zero estrelas forçou a barra Eu podia dar pelo menos Duas E olha Gente, vocês sabem o quanto eu falava mal da Nesta Aqui no canal Assistam os outros vídeos Eu falava muito mal da Nesta Não concordo com nada que ela fez nos antigos Mas realmente isso daqui valeu a pena Eu vou ler outra, tá? Porque eu sou empolgada A pessoa deu duas estrelas Agora já começa a ficar mais plausível E vamos ver se faz sentido o que ela faz Aquelas Se tem uma coisa que autores de fantasia não conhecem Essa coisa é limite Eu achei que isso não era segredo pra ninguém É só encontrar um roteiro Um mundo que dá lucro Que eles resolvem explorar até o talo do negócio, né? Olha, chamou na xinxa Esse livro pra mim é a expressão exata disso Não vi necessidade alguma de ter sido escrito Mas já que foi Também não precisava desse absurdo de página Que só contribuiu para a história se tornar arrastada, cansativa E quando não tinha o que agregar Metia uma cena de sexo Porque o sexo vende E assim, eu sei que a Nesta não é a favorita de muita gente Mas realmente fui indiferente a ela desde o início Então o desenvolvimento da personagem não era algo que eu precisava E repito Não precisava ser feito em tantas páginas Pontos que ainda salvaram o livro, mas não muito Autoperdão Saúde mental Empoderamento feminino E olha que eu acho que foi muito ao contrário pra mim, assim Eu concordo em algumas coisas Mas em outras não Eu acho que o desenvolvimento Porque assim, eu realmente não achava necessário um livro da Nesta quando eu terminei a cotar Aliás, se ela escrever mais coisas sobre a Feira e o Rising Eu ia ler quantas vezes fosse possível, assim E eu não achava que realmente não seria necessário um livro da Nesta Até conhecer a história Eu não achei que foi uma história nada arrastada Eu não entendo como as pessoas são tão reativas a ponto de não quererem ler o livro Porque assim, uma coisa é você ler o livro e você falar o que você achou Falar que você não gostou Outra coisa é você nem querer ler o livro E já falar que não quer ler porque sabe que vai ser ruim porque é da Nesta Então não dá opinião, entendeu? Porque você não leu, então você não sabe o que você tá falando Mas eu acho que o livro realmente Ele força um pouco nessa coisa de Sexo Cenas de Hot Eu acho que... Eu já falei isso no vídeo, inclusive Eu acho que não precisava de tantas cenas de Hot A Sarah James realmente deu uma exagerada, assim, absurda Tem alguns motivos que justificam? Tem Mas ainda acho que foi muita cena de Hot Que não era desnecessária, assim Mas a coisa de saúde mental e empoderamento feminino No quesito de traumas que elas passaram Eu achei que a Sarah James deixou muito fraco E que ela enfraqueceu a trama dessa forma Ela enfraqueceu os motivos e os traumas das pessoas, entendeu? Do livro, das mulheres em si, assim E eu acho que ela podia ter reforçado um pouco mais isso Talvez estudado um pouco mais isso Pra trazer com mais afinco E com mais conceito Essa parte, entendeu? Não achei nada arrastado As pessoas parecem que elas têm um ódio da Nesta E aí elas nem se abrem pra ler o livro Bom, próximo livro que eu vou falar Ruína e Ascensão Vamos ler Ruína e Ascensão Gente, o livro tá com 3.9 no... Ih, meu Deus Ah lá, já começa com uma resenha De duas estrelas Um final meia boca Para uma trilogia medíocre Sabe quando a autora parece ter inúmeras opções E escolhe aquela que é mais sem graça? Então Foi o que eu senti com esse livro Aliás, foi o que eu senti na trilogia Ô Mariana, você desaprendeu a ler, amor? Foi o que eu senti na trilogia toda No primeiro livro Conhecemos um mundo interessante E também totalmente diferente Daquilo que estamos acostumados Sendo conduzido por um protagonista Totalmente sem graça E irritante Concordo, né? E por um vilão Que parece mais como um garoto mimado Não vejo ele assim, mas tudo bem Mas mesmo assim Ainda estava tendo esperança Que a autora desenvolvesse melhor Não só a história Mas também seus personagens O que adianta você criar Um mundo fictício Legal Sendo que seus personagens São desinteressantes Salve um ou outro Não esperava muito dessa trilogia Até porque só li ela Por causa de Six of Crows Que ainda Tenho interesse de ler Mas não esperava Me estressar tanto com ela Enfim Espero que a próxima série Dessa autora Apague minha frustração Lendo essa trilogia Ô meu Deus Que pecado, gente Realmente Ela falou assim O que eu penso Eu não gosto da Lina Eu acho que ela foi Uma personagem muito chata Eu acho que ela não Não faz com que a gente Fique cativado por ela E ela estraga um pouco Essa ideia de você torcer Pela personagem principal Mas eu fiquei muito curiosa Pra saber o que ia acontecer No final dessa série E realmente Eu gostei do final Porque eu acho que Eu me surpreendi, sabe Não foi o final que eu queria E foi um final bem vazio Assim De sentimento Mas eu fiquei muito surpresa Com o que aconteceu Porque eu não imaginava Que ia tomar esse rumo E aí foi disso que eu gostei Entendeu Eu gostei porque foi diferente E mesmo não sendo o final Que eu queria Foi um final bom pra Lina Entendeu Ela gostou Mas acima de tudo Eu acho que no fundo No fundo Foi um final que eu gostei Pra outros personagens Por exemplo O Nicolai A gente queria assim No meio da trama Que ela ficasse com o Nicolai Mas se você for pensar bem Mesmo Nicolai Nicolai merece coisa melhor, né Nicolai merece alguém Que ame ele Que ele goste Que seja bom Que ame ele Em troca Entendeu E a Lina Não ia fazer isso Eu acho que ia ser muito triste Se ela ficasse com o Nicolai Porque não ia ser a pessoa Que ela queria ficar Entendeu Então no final das contas Eu gostei do final Porque eu acho que foi Mais saudável Gente, eu não tô xingando, né Jogador número 1 Eu amo Jogador número 1 É um dos meus livros Preferidos Três estrelas A menina deu Isso aqui não faz sentido Ela falou assim Bom Mas clichê Clichê Se tem uma coisa Que esse livro não é É clichê Foi bom Mas não gostei A história é boa Mas achei A história é boa Achei inteligente Como as referências A um mundo geek Foram colocadas no texto Mas é uma narrativa Para adolescentes E eu fiquei desmotivada A continuar em muitos momentos Por causa disso Pois foi algo que me incomodou Porém, como eu disse É um livro bom Faz críticas fundamentadas Em argumentos sólidos E ao mesmo tempo Traz entretenimento Com seus momentos de suspense Mas mesmo com todos Esses atributos positivos A leitura simplesmente Não flui E eu precisei Me forçar a continuar lendo O final também Não foi muito surpreendente Afinal O mocinho ganha o prêmio E você queria o que, moça? Você queria que todo mundo morresse? O mocinho ganha o prêmio E uma namorada Então é uma leitura Bem sessão da tarde E sinto um pouco de peso No coração Por tê-lo comprado Ao invés de outro Eu fiquei curiosa agora O que essa menina lê? Ah, mas tá explicado, né? Não é o tipo de leitura A gente tem que saber disso Eu acho que isso é um É uma coisa Que a gente precisa entender Em relação Às pessoas Cada pessoa tem um estilo de leitura Não tô criticando a menina não, tá gente? Só tô falando que Faz sentido o que ela disse Do ponto de vista das leituras dela Do que ela gosta de ler Mas é muito estranho Assim, ver uma resenha Desse jeito Porque é muito engraçado Ver o tipo de gosto das pessoas, né? Mas eu não entendi Esse negócio aqui Você queria que acabasse tudo ruim? Você queria que ele não ganhasse o prêmio E não ganhasse uma namorada? Eu não sei Porque as pessoas Justificam Porque as pessoas Ficam revoltadas Com finais felizes Parece que Quando acaba tudo ruim É um final diferente E se você for ver Não é diferente Porque ou acaba tudo ruim Ou acaba tudo bem Acabar tudo bem É tipo um final clichê Não concordo Com esse ponto de vista Acho o livro ótimo, tá? A gente leia Inclusive, maravilhoso Preciso fazer mais vídeo De jogador número 1 Vou ler Esperança Porque é o final, né? É o último livro Ah lá Três estrelas Não gostei muito Esse livro é muito parado Why? Que livro você leu? Não acontece praticamente nada Até a página 300 E o que acontece é desnecessário Amor É aquele famoso Fala, fala Mas não falou nada, sabe? Eu amei muito Os dois primeiros livros E tinha tudo pra ser Uma das melhores seriologias Infelizmente Será que foi A mesma Esperança Que ela leu? Que às vezes Eu me pergunto isso Que às vezes Uma pessoa fala mal De um livro Que eu já li E que eu amei E aí eu fico assim Será que ela leu o mesmo livro? Será que não imprimiram Outra coisa dentro do livro E ela leu o outro? Parado Parado O parado foi demais O parado foi Eu vou ler agora O último pra fechar Que é do Conde Enfeitiçado Que é o meu livro preferido Dos Bridgertons E aí a gente vai ler aqui Alguém que deu uma resenha negativa Inclusive a Mayara acabou de ler O Conde Enfeitiçado Ela xingou muito O epílogo pra mim Ah lá A pessoa deu três estrelas Vou ler essa daqui Esperava mais Comecei a ler com altas expectativas Porque acreditei que seria o livro Que mais iria gostar Pela proposta Podemos ter mais De um grande amor na vida? Li diversos comentários E vi que ele costumava Ser o queridinho da maioria Mas pra mim Não foi bem assim Ele é o livro mais hot Da coleção E sem dúvida Michael é o melhor libertino Ele ajudou demais o livro A não ficar maçante Divertido Sempre com ótimas Respostas e provocações Mas senti falta De mais declarações E muito mais O único livro que li E me derreti Foi o do Colin Que por acaso É o meu irmão favorito Eu gostei Mas pra mim até agora Foi o mais fraco Mesmo tendo A melhor proposta Ao meu ver Senti falta de mais De saber como ficou A Francesca Em todos os anteriores Tinham as informações futuras Sobre a formação de família Na dela não teve Fiquei bem triste por isso É Eu tô rindo Porque foi exatamente por isso Que a Mayara Xingou o livro pra mim Porque ela queria muito Que tivesse uma finalização Do futuro da Francesca No epílogo do livro E não tem Né Quem já leu o livro sabe É um outro epílogo Bom, ela não falou tão mal Assim do livro Que eu achei que ela ia falar Michael é o melhor libertino Isso é claro Se fosse pra escolher Entre todos os Os personagens masculinos Dos Bridgertons Eu escolheria o Michael De assim Disparado De olho fechado Ele é o melhor Com certeza Tem os melhores hot Dos livros da Julia Kim Realmente Faltou declarações Tipo de amor É isso? Ele não faltou Não é Vamos ser sincero É o livro que mais Inclusive tem Parece que é o livro Pra mim É o livro mais intenso Assim da Julia Kim Porque ao mesmo tempo Que eles não querem Ficar juntos Eles querem Loucamente ficar juntos Então fica naquela Naquele negócio Entre os dois Naquela briga interna Dos dois Depois eles ficam juntos E aí é a melhor coisa Até de coisa Espero que essa pessoa Tenha lido depois E viveram felizes para sempre Porque daí tem um desfecho Melhor assim Pra história deles Mas Ai gente Mas é isso E eu posso fazer o contrário Também Lendo resenhas Positivas Dos livros Que eu não gosto Eu acho que vai ser Muito engraçado Inclusive Vou chamar as meninas Pra fazer isso comigo Mas é isso gente Espero que tenham gostado Do vídeo É um pouco cheio De polêmicas E tudo mais Mas não esquece De se inscrever no canal E deixar o seu like Um beijo E até a próxima